O Centro de Treinamento João Paulo II foi palco do seminário de lançamento da Campanha da Fraternidade 2017. O tema é Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. A igreja no Brasil, ela reflete sobre os biomas, os diferentes biomas de todo o país e tem esse compromisso junto com o Papa Francisco, que clama pelo cuidado da casa como um planeta, então a igreja como um todo chama a sociedade brasileira a refletir e agir para preservar a natureza, para que a gente tenha água potável, que tenhamos um ar puro e tenhamos um lugar bonito para vivermos. Isso é tarefa de todos nós. O tema foi discutido entre os representantes das pastorais da Diocese de Caxias. O professor Eva Dilson foi quem ministrou a palestra relacionada ao tema central. E é isso que a igreja nos chama a atenção, para que realmente a gente tenha um posicionamento firme. O Papa Francisco, no ano de 2016, exclama a todos os cristãos do planeta para que a gente possa cuidar do planeta, possa cuidar da casa comum. Então, nós estamos aqui, a parte que me coube foi justamente refletir sobre a realidade desses biomas existentes no Brasil. Rosário, membro da pastoral, que também é professora de geografia, dá detalhes do significado do bioma, para melhor entendimento da gravidade do que está acontecendo no planeta, com a contribuição do homem, que deveria estar mais preocupado com a preservação da natureza. O bioma, na verdade, como o palestra já falou assim, é esse conjunto maior dos seres vivos, animais, vegetais, é esse, né? Não adianta eu dizer assim, o bioma da Caatinga, nós temos o rio São Francisco como principal, ele faz parte, é o ecossistema que faz parte desse bioma. Então, o bioma é um espaço maior. Quem participou do seminário acredita que as informações recebidas vão ajudar na hora de levar adiante a campanha da Fraternidade 2017. Então, essa continuidade para fazer valer o nosso cuidado com a mãe terra, com a natureza, com a vida, né? Eu acho que isso é a razão da gente se unir mais, se ficar mais cheia de coragem de lutar pelos danos que têm acontecido na natureza. Isso é o importante de estar aqui hoje, é para a gente aprender, é lidar com o ser da casa comum, lidar com os irmãos na comunidade, aprender um pouquinho, ensinar um pouco também a cada um. Essa é a minha importância de estar por aqui hoje. Preservar ainda é o melhor caminho para que a natureza prevaleça para as próximas gerações. Afinal, a fauna e a flora agradecem.